Participar na construção dos planos de bairro é uma forma de exercer a cidadania, a micropolítica e o direito à cidade. Em São Miguel Paulista é ativa a participação de membros da comunidade nos conselhos participativos e na elaboração dos planos setoriais para aquele território. É imprescindível que a mobilidade também seja introduzida nessa discussão. A organização e troca de experiências é a melhor ferramenta para isso acontecer. Vivemos num país em que a nossa Constituição deveria garantir os nossos direitos e na realidade isso não acontece. Então a gente vai sempre buscando forças junto à comunidade para encontrar meios, janelas para acessarmos esses direitos que a nós é negado todos os dias. O trabalho com a movimentação comunitária e com esse fortalecimento das comunidades é extremamente importante. Porque nós empoderamos, ajudamos as pessoas a se empoderarem e buscarem conhecimentos que a escola não ofereceu. A incidência política é também chamada de advocacy, que nada mais é do que mobilizar as pessoas por uma ideia, por uma causa. A questão é que isso precisa ser feito de maneira coletiva, transparente, política, pensando no bem-estar de todos. A gente tem que lembrar que quando as coisas estão ruins para um, estão ruins para todos. Tem que estar bom para um e tem que estar bom para todos. É acreditar no poder que a gente tem como cidadão e acreditar nas ações que são feitas dentro dos locais. A política existe para que a gente faça ela também, a gente não espera só ela chegar para a gente, a gente tem que fazer. E essa desigualdade aí, ela acontece todo dia, toda hora. Então a gente, com as nossas ações, a gente tenta minimizar e fazer com que outras pessoas também sonhem com um país melhor, um mundo melhor. O processo de troca com São Miguel foi muito rico para que a gente pudesse identificar as singularidades do território. Foi a partir daí que a gente pôde identificar as necessidades e propor soluções. Incidência é ocupar espaços de discussão, construindo e viabilizando ações. Quando você fortalece esse indivíduo e que ele internaliza esses valores, ele também se enxerga quanto sujeito de transformação, sujeito de mudança dentro do território em que ele está inserido. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto